Olá meus amigos, eu estou aqui para dar uma mensagem para vocês. Sempre que a gente tem um e-mail interessante para a gente ler, a gente lê e eu gosto de gravar alguns e-mails, porque o que é a dúvida de um pode ser a dúvida de outro pescador. Recebi um e-mail hoje de manhã onde o pescador pediu uma dica, uma informação sobre um pacote de pesca com um valor um pouco mais baixo do que os pacotes de pesca da região de Barcelos. E há pouco tempo atrás o Programa Pura Pesca fechou uma parceria com uma pousada que está surgindo no Rio Juma, a pousada é Amazon Tucum Expedition, e é interessante a gente falar sobre esse pacote de pesca agora para vocês aqui no nosso canal no YouTube, porque algum dos nossos telespectadores também podem estar procurando um pacote dessa mesma forma, então a resposta para esse e-mail pode ser a resposta também para outras pessoas que tenham essa dúvida. Ano passado, em 2016, as pessoas que foram para a Amazônia viram que a região de Barcelos sofreu muita influência com a questão da chuva, e isso dificultou muito a pescaria. E alguns rios da região do Madeira não tiveram esse problema e a pescaria foi fantástica. Um desses rios é o Rio Juma. Então, no ano de 2016, as pescarias no Rio Juma foram fantásticas. Por esse motivo, a gente pensou em esse ano, em 2017, estar gravando também para os rios afluentes do Madeira, que são rios fantásticos de pesca também, e que às vezes sofrem uma influência menor com a questão do repiquete. Então, o Rio Juma, como eu falei, ele é afluente do Madeira, é um rio muito pescoso, existem vários pontos de pesca. Entre eles, eu vou citar aqui para vocês, o Lago do Maçarico, o Lago do Tracajá, o Rio Juma e também o Alto Rio Juma. Então, são locais de pesca já muito conhecidos, e a pousada está localizada num ponto que você pode estar pescando em todos esses locais no Rio Juma. Esse pacote de pesca da pousada Amazon Tucuna Expedition, eles são de sete dias, sendo dois de viagem, um de ida e um de volta, e são cinco dias de pescaria. O roteiro é o seguinte, vocês chegam em Manaus, no aeroporto Eduardo Gomes, chegada lá, tem a recepção do pessoal da pousada, vocês saem e vão para o porto da Seasa, em a travessia do Rio Negro Solimons, passa pelo Encontro das Águas até o porto do Careiro. Em Porto do Careiro, vocês vão num trajeto terrestre, na mesma van, um micro-ônibus, pela BR 319, até o quilômetro 26. Depois, segue 17 quilômetros numa estrada AM020, que é uma vicinal, e depois, 35 minutos de voadeira da pousada. Contando todos esses trajetos, são apenas três horas de Manaus até a pousada. Ou seja, uma logística muito simples, muito rápida, e barateia bastante o pacote, porque você não chega em Manaus e precisa pegar um outro avião para se locomover para outro município. Você vai de van e via fluvial, sem problema nenhum. E aí, depois, chegando na pousada, tem a recepção do pessoal da pousada, e você tem os seus cinco dias de pesca, e depois o retorno da mesma forma. Os peixes que você vai encontrar no Rio Juma são os Tucunaréz Assuz. Existem relatos, ano passado, peixe de 9, 10, 11, 10 quilos, 12 quilos, você pode encontrar qualquer tamanho de Tucunaréz no Rio Juma. Obviamente que a média são Tucunaréz de 4, 5 quilos, mas a qualquer momento você pode encontrar o seu troféu. A pousada tem capacidade para até 40 pescadores, mas os pacotes de pesca vão ser feitos em cima de 20 pessoas, máximo 10 duplas. Todos os barcos 6 metros, plataformados com motor 40 HP, que facilita você chegar a locais mais distantes do que você estivesse utilizando motores menores. Então, se você estiver procurando um pacote de pesca um pouco mais barato, que caba no seu orçamento, procure esse pacote de pesca da Amazon Tucun e Expedício. Os contatos estão aqui no vídeo, tanto no vídeo como na descrição do vídeo, como é que você faz para poder adquirir o seu pacote. Eu estarei esse ano em duas datas diferentes gravando o programa Pura Pesca, e se der certo a gente pode até se encontrar por lá. Então, anote o nome dessa pousada, sem dúvida nenhuma, ela vai despontar no mercado do turismo da pesca nacional.